O que que é isso, meu Botafogo? 2-4-3 em duas semanas? Aí vocês me quebram, aí fica difícil defender. Rapaz, olha, que rodada maluca, né? Brasileirão... A gente vai olhar a tabela aí, mas é óbvio que a gente, primeiro de tudo, é trazer... O Grêmio ganhou de 4-3 no Botafogo, não tinha como não trazer o Farid aqui. O Farid, uma das melhores figuras aí da internet. Eu coloquei na live dele, ele já tava gritando, já tava surtando. Vamos dar uma olhada aí enquanto o Grêmio vai ali. O Suárez tá tirando foto com os jogadores do Grêmio. O cara é ídolo dentro do time dele, cara. É que maluquice. Vamos dar uma olhada no vídeo do Farid aí, né? Eu vou colocar só o quarto gol, não é muito gol. Vou colocar todos os gols aqui, lascou, né? Vou colocar só o quarto gol. Depois eu coloco um pouquinho do ao vivo que provavelmente ele vai tá malucão também, beleza? Já deixa a sua inscrição no canal, o seu comentário, o seu like é muito importante. Link do canal do Farid aqui na descrição, tá? Bora aí então ver o Farid na hora do quarto gol do Grêmio. Se o homem já fica doidão em jogo normal, imagina num 4x3 assim, hein? Bora. O quarto gol do Grêmio, e é pra daqui a pouco, e é pra daqui a pouco, hein, Vila Sante? Tocou a bola, Vila Sante, pra Cristaldo, pelo meio, lá vai Grêmio, vai chegando, buscando espaço. Olha o gol, olha o gol, olha o gol. Sabe de que é gol! Luiz Soares, o maior atacante, o maior atacante desse planeta. Luiz Soares, Luiz Soares, Luiz Soares, Luiz Soares está colocando o Grêmio no caminho do tricampeonato. Luiz Soares, sensacional, um gênio, um gênio a serviço do futebol brasileiro e do Grêmio. A torcida tricolor está sendo contemplada com o maior atacante em atividade no futebol brasileiro. E no planeta um dos maiores, Luiz Soares, virada histórica do Grêmio. Aos 23 minutos, 3 do Soares, 3 do Soares, 3 do Soares, Grêmio, 4, Botafogo, 3. Que jogador fantástico, Luiz Soares, eu não tenho adjetivos pra você. Se na semana passada o Palmeiras fez 4 a 3 no time do Botafogo, senhoras e senhores, vocês estão enganados. O jogo do título é outro, o jogo do título é Botafogo 3, Grêmio 4, é outro jogo, o jogo do título. Entramos na Zona Soares, o Grêmio vai ser campeão brasileiro, Farido. Vai ser campeão brasileiro. Eu posso, às 21 horas e 33 minutos, nesse dia 9 de novembro de 23, morrer. Eu posso partir dessa pra outra, porque eu vi o maior jogador da história do futebol brasileiro, da era moderna, Luiz Gênio Soares. Reverenciar, reverenciar o aposentado, reverenciar quem ia operar o joelho, reverenciar esse cara magnífico, esse cara que eu amo, esse cara, presidente Guerra, ele tem que ficar no Grêmio. Venda tudo, venda tudo, mas mantenha Soares, triplique, quadruplique, quinduplique, 10 vezes o salário de Soares, Soares não pode sair do Grêmio, Soares é gênio, é gênio, é gênio, Luiz Gênio, Soares, tu és reverenciado, 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 tu é fenômeno, Soares, tu é foda, Soares, Soares, eu te amo, Soares, Soares, não deixa o Grêmio, Soares, pelo amor de Deus, Pelo amor que tu tenha teus filhos, Soares, não deixa o Grêmio, não deixa o Grêmio, Luiz Gênio, e o jogo rolando, Soares, contra tudo, contra todos, e contra os canalhas da arbitragem, vai, Soares! Ô Farid, não morre não, Farid, pô, você é um dos caras mais da hora desse e-mail, pô, você faz, vamos ver como que ele toca. Ele tava doidão no final do jogo aqui. Tô lembrando quando a gente passou, matou o Brasileiro! Te quero, Soares, fica, Soares, fica no Grêmio! Cara, mano, o Farid é muito da hora, que assim, não é nem um pouco bom esse resultado pro Palmeiras, o melhor resultado aí era o empate, né, agora a gente tem o Grêmio ali, o Grêmio assumiu a vice-liderança, e caramba, velho, mas não tinha como eu não ver o Farid, cara, o Farid é maluco assim, e é maluco mesmo, né, e eu coloquei aqui também, cara, é, nossa, olha o Flamenguista aqui, mano, fim de jogo, né, o Botafogo só postou isso, não postou nem o resultado, não tem nem coragem, né, imagina como tá a torcida dos caras agora, o verdadeiro Campeonato Brasileiro foram os amigos que fizemos ao longo do caminho, até os caras, página da DC, velho, vocês conseguiram, parabéns, não se salva um, inacreditável, ó, eu acho que esse aqui, não esqueceu de trocar conta, hein, o Botafogo é um time, os caras falam que é pequeno, quanto foi, ó, Fluminense, zoando, Botafogo é bairro, cadê os caras, cadê os caras, show da virada, nossa, olha isso, os caras queimando camisa aqui, mas isso aqui não é de hoje não, né, acho que não é não, acho que é até um vídeo antigo, olha aí, mano, isso aqui é bizarro, velho, duas viradas assim, mano, meu Deus do céu, cara, olha o tamanho da cagada, da entregada do Botafogo, eu acho, posso estar enganado, mesmo que a gente já tenha feito em 2009, mas eu acho que é a maior entregada da história do futebol, do Brasileirão, da era de pontos corridos, eu tenho quase certeza, e se cagando de medo de perder o São Paulo na Supercopa, ó, Glória aos Botafogo, vergonha, é o show da virada, mano, a torcida nem, olha aqui, mano, a torcida nem, o Pedro Certeza, será que o Pedro Certeza já postou alguma coisa? Que, eu não sei, acho que ele tá no estádio, né, imagina aí, ó, sete horas, não, nem postou, vamos ver, vamos procurar alguma coisa do Pedro Certeza, até achar, velho, a gente acha, a não ser que ele, talvez ele nem consiga postar alguma coisa agora, né, é, acho que não, mano do céu, cara, ele tá vindo pro jogo, é, moeou, e a tabela, né, cara, que eu falei, o resultado do, do, desse do Grêmio, não é bom pro Palmeiras não, né, mano, olha o Botafogo, cara, quatro derrotas e um empate, o Botafogo simplesmente não ganha mais, cara, o Botafogo virou inimigo da vitória, simplesmente assim, e o Grêmio assumiu a vice-liderança, aí, ó, com 59 pontos, tem uma vitória a mais do Palmeiras, isso é um problema, né, é um problema, é o primeiro que tá desempate, saldo de gols, pelo que eu vi, é o segundo, né, o Palmeiras tem o mesmo do Botafogo, mas tem muito mais saldo de gol que, o, que o Grêmio, que o Bragantino, que o Flamengo, então, se tiver o mesmo número de vitórias, aí, de Bragantino, Flamengo, é, consegue aí tirar essa diferença, aí, mas do Botafogo tá igual, né, então seria por detalhes, e o Grêmio ter uma vitória a mais, é, cara, vai ser até a última rodada, o Botafogo, o Botafogo conseguiu simplesmente pegar o campeonato mais ganho dos últimos anos, e transformar no campeonato mais disputado dos últimos anos, eu já falei que tem muito mérito dos times, né, do Palmeiras, do Grêmio, do Flamengo, mano, mérito pra caramba, a gente tem que dar os nossos méritos, o mérito de quem tá chegando, do Bragantino, mas não dá pra não falar do demérito do Botafogo, cara, é bizarro isso, o Palmeiras já entregou, não foi tanto assim, mas já entregou, mas, cara, é foda, brasileirando pra outras coisas é foda, a gente, eu trouxe o Farid aqui pra gente se divertir, mas a verdade é que, esse, esse resultado aí coloca mais fogo ainda na parada, e mano, o Grêmio acabou de subir, né, cara, acabou de subir, já tá ali disputando a parada, maluquice, velho, maluquice, comenta aí, se inscreve no canal, link do canal do Farid aí na descrição, ele deve tá aí, não sei que hora que você tá vendo esse vídeo, mas ele deve tá em live maluco até agora, beleza? tamo junto.